Quando eu conheci você, seu caminho era cheio de pedras e você quase não conseguia andar. Me apaixonei e eu venci meu ombro, me dei meu consolo e me dei meu amor. Você então, que não tinha forças nem para caminhar, voltou a sorrir. Você dizia sempre que eu era sua alegria, sua felicidade, sua paz. O tempo passou, as coisas mudaram e você também mudou. Mudou, já não é a mulher carinhosa de antes e também já não gosta dos meus carinhos. No seu caminho já não existe em pedras e você já não precisa mais do meu ombro, já não sofre. Por isso não precisa mais do meu consolo. Já não me ama e também já não aceita o meu amor. Eu que antes fui a sua alegria, sua felicidade, sua paz, me transformei em sua tristeza. Agora sei que faço parte do seu passado, mas com certeza eu vou estar no seu futuro. Pois da mesma maneira que você passeia pelo meu sangue, eu durmo na sua consciência. No fundo eu sou a verdade dos seus sentimentos, pois só eu amo seus defeitos, tanto quanto as suas virtudes. Amo você. Eu amo você realmente como você é. E é por isso que eu vou estar sempre dentro de você. Sempre. Por toda a vida. E aí E aí E aí E aí E aí